Música Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirma 23 mortes por febre amarela. O secretarista do Auto Saúde de Minas confirmou nesta quinta-feira que 23 pessoas morreram em decorrência da febre amarela contraída no Estado. A informação foi dada pelo subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde de Minas, Rodrigo Said, durante entrevista coletiva em Belo Horizonte. Ele também afirmou que este é o maior surto já registrado no Estado. De acordo com a secretaria, existem 206 casos notificados. Destes, 34 foram confirmados, sendo que 23 evoluíram para óbito. Segundo a secretaria, a cidade com mais mortes foi Ladainha, com 7. Ipanema teve 3 mortos. A cidade de Malacaxeta, Piedade de Caratinga, São Sebastião do Maranhão e Itambacuri tiveram 2 mortes cada. As cidades de Freigaspar, Poté-Cetubinha e Teoflotone, uma. Por causa da febre amarela, Parque do Rio Doce está temporariamente fechado. A gerência do Parque Estadual do Rio Doce informou na tarde desta quinta-feira que, por determinação da Secretaria de Estado de Saúde, a unidade de conservação estará temporariamente fechada a visitações. A gerência ainda informou que essa é uma medida preventiva, tendo em vista o surto de febre amarela no Estado. A mesma medida recomendada pela Secretaria vale também para o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, localizado na região da Zona da Mata, em Fevedouro e Araponga. 16 unidades de saúde serão abertas para vacinação neste sábado em Ipatinga. Prefeitura de Ipatinga abrirá 16 das 21 unidades básicas de saúde do município neste sábado, para ampliar a vacinação contra a febre amarela na cidade. As únicas unidades que não funcionam são as do Planalto, Nova Esperança, Vila Formosa e Bom Jardim 2. A ação terá ainda a parceria da Fundação São Francisco Xavier, que realizará as vacinações em sua unidade no bairro Canaã. O atendimento à população terá início às 8 horas e será obrigatória a apresentação da carteira de identidade e cartão de vacinação. Ipatinga recebe encontro de Beer Truck e Food Truck. Os apreciadores de cerveja artesanal e de comida de rua terão a oportunidade neste sábado, a partir das 13 horas, de participar do encontro de Beer Truck e Food Truck. A produtora Trem Mineiro é responsável por realizar o encontro, que será no bairro Cariru, em Ipatinga, próximo ao Ginásio da Acearia. Quem quiser comparecer ao evento, terá que levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para o Grupo CITOC, de apoio à prevenção do câncer. Comerciária continua desaparecida. Ângela Maria de Souza Moura, de 31 anos, permanece desaparecida. Desde quarta-feira à noite, familiares fazem multirão para tentar localizá-la. Ângela é casada e mora no bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar nas buscas, basta entrar em contato com a Polícia Militar pelo 181 ou 190. Esta foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Voltaremos a qualquer momento durante nossa programação. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.